Um acusado de aplicar o golpe da maquininha foi preso com 450 cartões bancários furtados nas proximidades do Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo, no último sábado. Quem conta mais pra gente é a Camila Unes. Camila, todo ano a mesma situação, principalmente falando sobre essa época do ano, carnaval, os folhões curtindo e os assaltantes, os criminosos aproveitam. Como que esse ocorrido aconteceu? O criminoso agia sozinho, agia em conjunto. Bom dia pra você. Oi, Paula. Mais uma vez, bom dia pra você, pro Colombo, pra todos que nos acompanham. Pois é, os criminosos aproveitam essa época em que tem muita gente reunida e acabam aplicando esses golpes, realizando os crimes. Mas não, viu, Paula? Esse homem não agia sozinho, tinha um outro comparsa, mas a polícia só conseguiu identificar um desses criminosos, né? Que é um homem de 38 anos e que, segundo os números da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ele já tinha passagem pela polícia. Então, como que aconteceu esse caso? Ele aconteceu no sábado, né? Ali nos arredores do Sambódromo do Anhembi, onde estava correndo o segundo dia do desfile das escolas de samba de São Paulo. E ali, no meio da multidão, a polícia identificou esses dois homens com uma atitude suspeita. E à medida que as autoridades se aproximaram, esses dois homens começaram a correr. Um deles conseguiu escapar, mas a polícia conseguiu deter um desses homens. No momento, ele portava ali uma mochila, ele tentou se desfazer da bolsa, mas a polícia conseguiu capturar essa bolsa e era ali dentro que estavam esses 452 cartões e estava também uma maquininha de cartão. E ali, no momento, a polícia conseguiu ver que desse total de 452 cartões que foram apreendidos, dois deles já tinham ali boletins de ocorrências por furto e também por roubo que tinham sido realizados no ano passado. Aí a polícia encaminhou o material que foi apreendido para a perícia. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o suspeito foi indiciado por receptação e teve a prisão em flagrante decretada ali naquele momento. A gente tem, portanto, o balanço de sábado, a gente ainda não teve acesso ao balanço de domingo que foi feito pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que diz que em todo o estado tem um efetivo de cerca de 20 mil policiais para conseguir fazer todo o manejo da segurança pública nesse carnaval. Foram 55 celulares que a polícia conseguiu recuperar e sete criminosos que foram presos ali realizando crimes nos bloquinhos. Então, a gente fica de olho em todo esse monitoramento aí da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo com relação a este carnaval. Paula? É, com certeza. O balanço do sábado foi alto, né, relacionado aos crimes, enfim, roubo de celular, né, furto de cartão de crédito também. Agora, cabe a gente saber o saldo, o balanço do domingo também, que também deve ter sido alto. Enfim, até o fim desse carnaval a gente vai acompanhar como que foi nessa operação da polícia, enfim, como que esses criminosos agiram. Camiliones falando aqui de São Paulo. Valeu, Camila.